E a graça de Deus foi manifestada, pela honra e pela tua glória que nós vivemos A cena é louca, a cena é a vida, suspeitos de rua, colinas Na cena da vida, temos que ser fortes pra sair desse caminho Escapar da morte que o mundo te oferece, tantas ilusões, só que você não merece Essas destruições, perdições e lamentações, aqui vai vendo A vida destruída e causada por um veneno, um homem sem sustento é inimigo da bondade Acaba com sua vida em meio a criminalidade, sem maldade, nada contra, só te alertando Cumprindo minha missão, porque o tempo está passando Não quero ver você, se acabando aos poucos, morrendo como peixe Nesse mundo louco, sem pipoco, sem o claque, sem nariz no pó Seja consciente, peça ajuda que é melhor, eu sei que o orgulho pode atrapalhar Mas não sou a vontade, que é a força de lutar Na cena da vida, temos que ser fortes pra sair desses caminhos e escapar da morte Na cena da vida, temos que ser fortes pra sair desses caminhos e escapar da morte Na cena da vida, temos que ser fortes pra sair desses caminhos e escapar da morte Na cena da vida, temos que ser fortes pra sair desses caminhos e escapar da morte Na cena da vida, nesse mundo eu já vivi, no vale da escuridão eu quase que me destruí Eu sei que tropecei, mas logo recomecei, deixei de lado pá, deixei de lado bem Olha só, quem te viu malandro e como era? A vida conturbada que tá cheia de sequela, revolta que não sara, sistema me tirou Eu estava doente, mas Deus foi o doutor, me livrou Várias vezes de cair na morte, eu sei foi muita bênção ou foi muita sorte Eu encontrei no rap, a minha salvação, que me tirou do crime e também da ilusão Por isso eu vou seguindo, sempre nessa trilha e nunca desistindo do sonho da minha vida Isso me dá forças pra continuar, é na cena da vida e a gente pode se trombar Na cena da vida, temos que ser fortes pra sair desses caminhos e escapar da morte Você que está aí sem saber o que fazer, escute minha voz, vai, deixa eu te dizer O mundo é cabuloso, cheio de amadilha, por isso abre os olhos, vê onde você pisa E fica ligeiro, com a tentação, no dinheiro fácil, tem destruição, munição, detenção Acaba com sua vida, hoje atrás da grade, qual vai ser sua saída? Aquele que um dia disse que ia parar, mas nunca conseguiu e terminou de se afundar Eu falo pra você, aqui nesse momento, procure mais a Deus e terás o seu sustento Esse é o remédio, se quiser vencer, levante sua cabeça e vamos nessa pode crer Não importa o que os outros de você vai falar, é na cena da vida e a gente se encontra lá Na cena da vida, temos que ser fortes pra sair desses caminhos e escapar da morte Na cena da vida, temos que ser fortes pra sair desses caminhos e escapar da morte Na cena da vida, temos que ser fortes pra sair desses caminhos e escapar da morte Na cena da vida, temos que ser fortes pra sair desses caminhos e escapar da morte E escapar da morte Isca padamor Isca padamor Isca padamor